Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você vê, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, que são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de moda estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o CSConnect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo, estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net, e hoje estou trazendo mais um vídeo testando caixa, e hoje a caixa a ser gestada é a Prisma Case, ela custa 1 dólar, é uma das caixas da Valve mais baratas aqui do site, e vamos ver se ela é boa, se compensa abrir, beleza? Bora lá. Vamos usar aí, dá pra abrir mais ou menos 100 caixas dela, ou 99 se eu não me engano. Beleza, a primeira começou no prejuízo, deixa eu ajeitar minha cadeira aqui, vamos aqui abrir mais algumas, vamos ver cara, eu mano, sinceramente eu acho que essa caixa ela vai ser legal, porque como é 1 dólar e tem bastante skin aqui e paga isso, eu acho que a gente vai dar pra tirar um profit aqui, mas vamos ver né, só testando pra saber. Lembrando, código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí, utilizem, façam o formular pra receber o grindzão, e além disso você ganha os 35% de bônus no depósito, quer mais bônus? Coloca CSGO.net no nick aí, pra você ganhar mais bônus ainda. Tá, por enquanto, é, agora foi profit, mas por enquanto estava sendo só prejuízo, cara. É, prejuízo, vamos ver aí. Gauss, Lighthouse, veio uma Insignigator, ela é carinha essa, ah não, viu, 1 dólar, aí não, cara. 1,44, beleza, vamos ver aí. 1 Pimmon Rise, e o que que veio pra gente? 321, 4,20, tá, prejuízo. 2 Ateres, agora foi profit, 5,46. Cara, essa caixa não tem como esperar tirar um profit muito grande, porque ela é muito barata. Mas claro, se vir aqui uma, uma desse, uma Imperador, uma Aldo, em um momento de 40 dólar, até um profit legal, mas por ser uma caixa muito barata, dificilmente a gente vai ficar tirando skins caras assim, cara. Até porque não tem muitas, né, cara, o máximo que pode ser mais cara que Imperador, cara. Aí veio duas AgriMob, duas skins vermelhas e uma abertura de 4x, é ótimo, cara, é uma taxa de drop bem boa, cara. Pra ser sincero pra vocês, cara. Vamos ver aí, Bambooze, Insignigator, e... Ah, tá, passou, velho. É, é ruimzinho. Tá, 3 do olhinho, ok. Nada muito bom, mas ok. AngryMob, Light Raio, 3, 5,65, profit, prejuízo, total, praticamente. Não, perdeu metade, né, que é 4 dólar. Pegamos 2, perdeu metade. Ateres, Gauss, Ateres veio quantos? 2, 1, Profit, só de essa daqui é Profit. Quase pagou. Tá. É, cara, por enquanto não tem muito o que falar dessa caixa, né, mano. É, já veio o item vermelho, veio o item rosa, ela é 1 dólar, vem uns itens de 50 centavos, 70, um pouquinho. É tipo uma caixa, uma caixinha bem mais ou menos, tá ligado? A chance de ganhar o Imperador deve ser bem baixa, por ela ser 1 dólar, o Imperador tinha no mínimo aí 18, mas, quem sabe. Desculpa pelo cachorro. É, tá bom. Vamos ver aqui. Ateres, momento, não, passou. Lighthouse. Desculpa pelo cachorro, esses cachorros estão problemáticos, o cachorro do vizinho aqui é, é uma desgraça. Nossa senhora, você não tem ideia. Assim que eu mudar, isso vai ser resolvido, cara. Destiny Gator, 4 dólar, quer ver? Não, veio 1. 4, 83, 4, 4 dólar, e, mais uma aqui. a última caixa, guys, sinceramente, começamos ali com 100, não sei se deu profit, eu acho que não deu profit, acho que foi prejuízo, cara. Foi prejuízo, e manos, é, prejuízo de 16 dólares, sinceramente, guys, eu não acho que essa caixa compensa, mesmo ela sendo 1 dólar, tem outras caixas de 1 dólar muito melhor, tipo a Fiasco, a Bingo, e da caixa da Valve aqui, pra mim, ela é uma das piorzinhas, mesmo sendo 1 dólar, cara, pra mim, ela é a piorzinha, e é isso. Esse foi o vídeo testando a caixa Prima 2, minha opinião pra vocês, pra mim não compensa abrir ela, se quiser abrir, abre pouca. É isso, quem gostou deixa o like, se inscreva, até a próxima, e fui, tamo junto.